E aí galera, aqui quem falou é o Speed E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera, hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês O mapa da pizzaria da Candy Então se vocês querem ver o mapa e seus segredos Venha comigo! Então é o seguinte galera, antes de ir para este incrível mapa da pizzaria da Candy Eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que isso me ajuda muito E também deixe o seu like se vocês gostam desses meus vídeos Mostrando os mapas das minhas séries de Five Nights E todos os seus segredos de como eu construí ou reformei esses mapas, ok? Então é isso, então é isso galera Seguinte, antes de entrar nessa pizzaria Antes de mostrar tudo Eu quero mostrar aqui por fora para vocês, ok? Porque aqui por fora nada mais é do que o mundo normal do Minecraft Isto mesmo Olha, eu vou contar uma verdade para vocês agora galera Este mapa aqui, na verdade, ele já é feito Isso mesmo Ele já era um mapa feito, só que eu reformei ele do jeito que eu sempre quis Então ficou com a cara da pizzaria da Candy Então, seguinte Sério Lá por dentro está tudo reformado E se, mano Não tem muita coisa porque é uma das pizzarias pequenas Por causa que este aqui era um mapa Da pizzaria do Five Nights at Freddy's 1 Que tipo, se você for andar por aqui Dá para você ver bastante o mapa aqui Dá para ver aqui, ó Tudo, a estrutura Olha, tem até uns pilarzinhos para segurar aqui Que não precisava muito, né? Mas tem até uns pilarzinhos E aqui é como se fosse a planta da pizzaria Onde você possa saber que tem um enorme salão aqui Ali é a sala do vigia Os dois corredores, o banheiro e a cozinha Só que, adentrando essa pizzaria aqui Logo, logo eu vou entrar Vocês vão ver tudo em detalhes Só que antes, né? Eu tenho aqui, ó O carro do vigia Onde o vigia vem aqui Para pedir ajudas para a Candy Ou ajudar a Candy quando ela precisa E esta moto aqui É a moto do Cleberson Espanhol Porque o Cleberson Espanhol Ele já visitou essa pizzaria aqui Porque ele estava investigando o submisso Do Red Bear Muito interessante, não é mesmo? Então é o seguinte Vamos entrar aqui Nesta incrível pizzaria E galera Enquanto eu estou entrando aqui Me fala aí Qual é a pizzaria que vocês mais gostaram De todas as pizzarias? Para mim, honestamente Foi a pizzaria da Circus Baby E para vocês Eu quero saber também, ok? E também tem mais uma notícia Que eu esqueci de dar para vocês Que eu criei um canal de Roblox Isso mesmo Eu vou começar a postar vídeo Dia 1º de Fevereiro Então se vocês querem assistir vídeos de Roblox Por favor Vão no primeiro canal Que vai estar no fixado dos comentários, ok? Vai estar o comentário aí Do Speed Roblox, ok? Então vai lá Se inscreva Que segunda Dia 1º de Fevereiro Já vai ter vídeos E lembrando É vídeo novo Todo santo dia Então não se esqueça De se inscrever Para não perder essa diversão, ok? Então é o seguinte Aqui nós temos aqui A fachada da pizzaria A entrada Onde é a recepção Onde fica aqui As recepcionistas Para Para Aguardar os clientes Da pizzaria Não é mesmo? Então aqui tem Uma coisa que está me atrapalhando Ok Ok Não me atrapalha mais E aqui tem dois Dois computadores Aqui tem os telefones Para atender os telefonemas E aqui também tem Um Um sofás De espera Onde Digamos Que As visitas Venham Para Esperar Ok Então é o seguinte Indo aqui pelo lado direito Nós entramos No incrível Salão Que é um salão enorme Vamos Convenhamos Né galera É um Literalmente Um salão enorme Onde aqui do lado Já Tem Uma Mini Cozinha Tem uma cozinhazinha Bem pequenininha Aqui tem uns blocos de barra Para Não dá para passar aqui por cima Mas aqui é uma Mini cozinhazinha Muito bonitinha Né mesmo Eu acho que já dá para Eu acho que dá para cozinhar Bastante comida Para Todas essas mesas Eu acho que dá Se bem que É uma cozinha muito apertada Né Mas Deve dar conta Então é o seguinte Aqui Indo aqui Nós temos aqui O palco principal Onde Nós vemos A Candy A Cindy E o Chester Onde eles Eles formam Literalmente A banda Para Cantar Cantar Olá Velho Aqui nessa pizzaria Olha que bacana Cara E vamos Olhar um pouco mais de perto O Chester Velho O Chester Ele não fala Ele é mudo Ok Ele não fala nada E também tem a Cindy Que parece mais um Mickey Né E tem a Opa É a Candy Eu falei Eu confundi o nome E tem a Cindy Que quase Mas Eu tive preguiça De reformar Mas eu tive preguiça de reformar Essa parte E também Não é diferente Aqui no outro banheiro É literalmente a mesma coisa Velho Não muda nada Cara Ai velho Literalmente não muda nada Então Seguinte Prosseguindo ali Para o outro lado Do Do palco Aqui tem Literalmente uma cortina Onde Fica Aquele pinguim Chato Cara Ele fica Mano Mano É sério É um pinguim muito chato Muito chato mesmo Ele só vive Enchendo o saco Cara Como que pode Um pinguim encher o saco Assim velho Vai Olha É sério Eu fico nervoso Eu fico nervoso Com aquele pinguim Me diz aí Vocês também ficam nervosos Com esse pinguim Tudo bem Eu fico nervoso Mas eu acho ele bastante Engraçado velho Ele é engraçadão Mas seguinte Indo mais para cá Aqui tem uma porta Que te leva para Uma sala totalmente secreta Onde eu tive preguiça De construir nela também Isso mesmo Tudo Baseia-se Em preguiça Ok Mas Quem sabe Essa sala não vire Sei lá Uma sala especial Mais para frente Ou algo do tipo Velho Pode ser Porque aqui tem uma patilheira Tem umas mesinhas Ela pode ser totalmente reformada Ou não Né Então é o seguinte Aqui Esse aqui foi o salão Onde ficam os animatrões E o pessoal Que vem visitar a pizzaria Aqui é onde tem Umas tv Com just dance Para dançar Aqui tem os filiperamas Mas Indo aqui Pelo lado direito Onde nós encontramos Um corredor Para a sala do vigia Só que aqui do lado É onde fica Onde na pizzaria original Ficaria A sala das fitas Ok Onde aparece às vezes Alguns animatrões A sala das fitas É literalmente do lado Da sala do vigia E é cada vez mais perto Ou seja Se o animatrões está aqui Digamos que é muito perigoso Então Seguinte Indo mais para cá Nós temos Nós temos a incrível Sala do vigia Onde ninguém nunca viu O vigia Dessa pizzaria Da Candy Cara Eu mesmo Nunca vi o vigia dela Na moral E aqui É literalmente Olha É sério É uma sala grande Vai É literalmente Uma sala Grandinha Bonitinha Olha Tem um computador De três telas Olha Tem até Uma mesa Muito bonitona Não é mesmo Essa mesa eu gostei Essa mesa eu gostei Tem um lixinho Muito bonitinho E também Tem o boneco Do Mount Gomerigator Então se você viu Não esquece de deixar O seu like Que é muito importante E ainda mais Por causa que eu estou Com uma roupinha xadrez Muito bonita Também Diga aí nos comentários Se vocês gostaram Dessa minha roupinha xadrez Eu sei que eu estou pedindo Para vocês Comentarem bastante Tudo Mas é por causa que Vocês comentando Ajuda muito o youtuber Por causa que isso Ajuda no engajamento Por causa que vocês Estão engajados Vocês estão Se comunicando comigo Isso me ajuda muito Galera Muito mesmo Vocês não fazem noção Ok Então é o seguinte Vamos atravessar A sala do vigia E nós saímos No último corredor Que é o corredor Do outro lado Da sala do vigia Mas galera Então Esta aqui Foi a sala do vigia Literalmente Na verdade Essa aqui foi A pizzaria Da Candy Eu já mostrei Tudo para vocês Tem aqui a parte do teto Onde não tem nada demais Né Onde eu poderia Fazer uma outra coisa Aqui do teto Mas Eu não fiz Então galera Seguinte Então Para vocês Que assistiram Esse vídeo Até aqui Não se esqueça De comentar A palavra Roblox Aí nos comentários Que eu vou ver Que vocês assistiram O vídeo Até o final Ok E também Se vocês não forem inscritos Não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Que isso me ajuda muito Se vocês gostaram Esse vídeo E querem mais Deixe seu like Que aí É fácil Para mim ver O feedback De vocês Se vocês gostam Ou não Ok Então é isso Galera Este vídeo Vai ficando Por aqui E também Eu posso trazer As próximas pizzarias Logo logo Ok Que no caso É a última pizzaria A pizzaria do Freddy Funtime Freddy Para ser mais específico Ok Então é isso Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até aqui Um grande abraço Para vocês Até amanhã E eu fui